Acha que sabe quanto vale a sua casa? Tenho uma ideia, já me fizeram algumas propostas, mas sinto que merece mais. É da nossa natureza valorizar mais o que é nosso. O meu imóvel é sempre melhor que o do vizinho ou está claramente mais bem conservado. Esta é uma das principais razões para não vendermos no prazo que gostaríamos. Tempo é dinheiro e, neste caso, muito. Ao sobrevalorizar a sua casa, os compradores mais ativos, aqueles que realmente interessam, não vão fazer proposta. E, quando decidir baixar o preço, a casa já perdeu credibilidade e terá uma procura inferior. Com menos procura e mais pressa, são muitos os casos que acabam por vender abaixo do valor inicialmente recomendado. Junte impostos ou juros com o passar do tempo e terá noção do valor perdido. Quer saber quanto vale a sua casa? Fale connosco. Sem custos.